A Apple começou a pré-venda do seu mais novo produto, o Vision Pro, e até agora mais de 180 mil unidades foram vendidas. Com preço inicial de 3.500 dólares, o fone pode chegar no Brasil custando quase 35 mil reais. Eu sou a Mariana Martuzzi e hoje eu te dou mais detalhes sobre a novidade da Apple e o que esperar do produto. E para ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame. O Vision Pro é a primeira nova categoria de produtos da Apple desde o lançamento do Apple Watch em 2015. Com o produto superando as estimativas de venda, a empresa retomou nesta segunda-feira o posto de empresa mais valiosa do mundo. Na Bolsa Americana, as ações da companhia subiram 1%, com investidores repercutindo a pré-venda da nova aposta da empresa no mercado de realidade virtual aumentada. O produto chegará às lojas nos Estados Unidos no dia 2 de fevereiro. Segundo a empresa, o Vision Pro é um computador espacial revolucionário. Ele serve como um display de realidade virtual que permite que os usuários assistam filmes, séries e muito mais. Além disso, é possível fixar aplicativos e telas diferentes sem se descolar do mundo real. Você também pode usar o fone para atender ligações pelo FaceTime e jogar. O sistema de rastreamento do Vision Pro consiste em LEDs e câmeras infravermelhas que projetam padrões de luz invisíveis nos olhos. Esse método fornece informações precisas sobre o movimento dos olhos, eliminando a necessidade de um controlador. O usuário pode selecionar elementos simplesmente olhando para eles e fazendo um gesto com as mãos. O rastreamento manual combina-se com o rastreamento ocular para antecipar os movimentos do usuário. Isso permite uma detecção mais precisa de suas intenções de movimento. Dois pods de áudio localizados próximos aos ouvidos fornecem áudio personalizado e permite ao usuário ouvir o que está acontecendo ao seu redor. O sistema de áudio espacial analisa o ambiente usando sensores para se adaptar a ele. E você, o que achou da novidade da Apple? Será que realmente vale o quanto custa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.